Tudo tem um começo E pra que eu chegasse a algum lugar Primeiro eu tinha que começar E eu quero te mostrar agora aonde a minha começou Pra mim jantar, a gente pedia osso no açougue pra fazer sopa A minha mãe tinha sido assassinada com 21 facadas O meu irmão tinha tomado 3 Nós era pobre de marré, marré, leci Sabe a única coisa que eu via na minha frente? Vingança, porque minha mãe tinha sido assassinada E desgraça No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa tava tão vestia de sorriso E quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo E assim como você, eu sempre tive muitos sonhos Muitos projetos, muitos pedidos Eu sempre quis que Deus me abençoasse em tantas coisas Na família, na vida financeira Tantas coisas que a gente tem pra pedir adeus no dia a dia Um dia já cansado eu disse Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Tem algum filho de Deus aí? Pedir perdão, me humilhei e chorei Como eu chorei Deus sabe como eu chorei E ele foi fiel comigo Põe a sua mão no seu coração assim Arrancou aquela tristeza que doí Me lavou com o seu sangue e perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim com a sua família hoje E ele é meu melhor amigo Viver com meu Jesus é lindo e Junte suas forças E clame a Deus É que ele escuta o grito Do seu fraco coração E agora eu tenho vida E uma história nova e linda Escrito pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus E uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus As duas mãozinhas pra cima Escrevendo Escrita pelo dedo de Deus E um dia o pregador estava pregando E ele disse assim Se Deus encontrar um homem Que deixe Deus usar a vida dele Deus vai poder fazer através dele Uma obra extraordinária E ele me chamou de filho E ele me chamou de filho Me lavou com o seu sangue Perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo E vai fazer assim contigo E vai fazer assim contigo hoje E ele é meu melhor amigo Viver como é Jesus É lindo Junte suas forças Ele escuta o grito do seu fraco coração Ele escuta o grito do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida E os dedinhos E uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Eu sou meu espírito Estrela, escreva, escreva, escreva Estrela, escreva, escreva Escrita pelo dedo de Deus E uma história nova e linda Escrita Levante as suas mãos fechadas Fechadas Senhor Levante as mãos fechadas Junte as suas forças E clame a Deus comigo Junte as suas forças E clame a Deus E clame a Deus Ele escuta o grito do seu fraco coração 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 E clame a Deus E agora eu tenho vida E uma história nova e linda Escreve Escreva pelo dedo de Deus Eu quero as duas mãozinhas escrevendo os dedinhos É o próprio Jesus que fala com você aqui agora Ele está vivo e ansioso para entrar na sua vida E mudar a sua história Como ele mudou Pelos dedos de quem? De quem? Ele está vivo e ansioso para entrar na sua vida Ele está vivo e ansioso para entrar na sua vida